Nesse vídeo aqui eu vou te falar as 10 raças ideais para você ter em apartamento, que são mais indicadas para você ter no seu apartamento. Se você ficou curioso para saber que raças são essas, continua comigo até o final e roda a vinheta, editor. Existem sim algumas raças que são mais indicadas para você ter em apartamento do que outras, né? É difícil a gente indicar raças para apartamento que são muito grandes, que são muito brutas, que têm um potencial destrutivo grande, como, por exemplo, dog alemão, rottweiler, né? São algumas raças de porte grande, né? Ainda mais cães de guarda e proteção, que são melhores para serem criadas em casa, né? Que precisam de espaço, precisam de uma rotina bem estruturada, de entretenimento. Enfim, uma rotina adequada dentro de um espaço maior, de forma geral. Você também consegue criar em apartamento, mas nesse vídeo aqui eu vou te falar as 10 raças que são mais indicadas, né? Raças um pouco menores. Eu vou te falar também cães de porte grande que eu indico para apartamento. Eu vou te falar tudo nesse vídeo aqui e o porquê que eu indico. E se você já gostou da ideia desse vídeo, eu só vou te pedir para você deixar o seu like aqui embaixo. Deixe o seu like, é super importante para o canal, para o YouTube entender que isso aqui é um vídeo relevante, recomendar esse vídeo para mais pessoas. Também não esquece de se inscrever, para você continuar recebendo vídeos aqui que vão te ajudar muito na sua trajetória com o seu cachorro, vão te ajudar muito para você ter mais qualidade de vida com ele, de forma geral, e para você educar o seu cachorro da forma certa. No primeiro link da descrição eu estou deixando aqui o meu mini curso gratuito de adestramento, 100% de graça. Não tem que pagar nada, é muito importante que você pegue esse mini curso aqui embaixo, porque eu não sei mais quanto tempo eu vou deixar ele disponível, tá? Então é só clicar aqui que você vai estar recebendo ele por e-mail. Deixe o seu e-mail lá e você vai estar recebendo por e-mail. E agora sim, vamos para o vídeo. A primeira raça que eu indico para quem mora em apartamento e que eu já tive também foi o meu primeiro cachorro, o Poodle. Poodle é um cachorro fantástico. Para quem não sabe, existem algumas variações de Poodle, né? O Poodle normal, o Poodle Toy e o Micro Toy, que é o pequenininho. Para apartamento eu tive o Toy, mas para apartamento eu indico mais o Toy ou o Micro Toy, que são as versões menores do Poodle. O Poodle é um cachorro extremamente inteligente. É um cachorro bem ativo sim, mas é um cachorro extremamente inteligente. Só para vocês terem ideia, é o segundo cachorro mais inteligente do mundo. Só perde para o Border Collie, e depois vem outros cães pastores, como o Pastor Alemão. Mas é um cachorro que aprende tudo muito rápido. É um cachorro bem legal para apartamento, porque ele solta pouco pelo também, né? Cães de pelo cacheado geralmente soltam menos pelo. E é um cachorro que também, por ter o pelo branco, a pele clara, apresenta alguns problemas de pele. A gente tem que tomar cuidado em relação aos produtos que a gente limpa a casa, alimentação que a gente alimenta o Poodle. Ele tem alguns problemas de pele nesse sentido. Mas é um cachorro muito legal, super companheiro, super alegre também. Eu gosto muito do Poodle. Um segundo cachorro legal para você ter em apartamento é o Pug. O Pug é um cachorro para quem é mais caseiro, é um cachorro bem parado, de forma geral. É um cachorro que ele é do grupo dos cães braxefálicos, os cães de focinho curto, que não respiram muito bem. É um cachorro que ele é bem intolerante a exercícios físicos de alta intensidade. A gente tem que tomar muito cuidado no horário que a gente passeia com esse tipo de cachorro, né? Com um cachorro que ele não aguenta passear muito, muito menos no calor. É um cachorro que ele sofre muito com calor, de forma geral, porque ele não consegue respirar muito bem. Então é importante que você sempre dose os exercícios físicos que você faz com o seu Pug. Aí tem até gente que vai falar, pô, o Pug é super elétrico e tudo mais. Qualquer cachorro, geralmente cachorro jovem, né? Filhote, também é super elétrico. Não existe uma raça que essa raça é 100% tranquila. Mas o cachorro, conforme ele vai ficando mais velho, a gente vai notando algumas diferenças mais marcantes. O Pug, quando ele fica mais velho, adulto, ele é um cachorro bem inativo, né? É um cachorro bem parado, dorme bastante. Então é um cachorro que a gente indica muito até para pessoas idosas também, né? Que querem um companheiro mais devagar. O Pug, o Bulldog inglês também, né? São dois cães bem parados. Mas o Pug é um cachorro bem legal também, a gente tem que ter alguns cuidados em relação aos problemas de pele também. O Pug, ele tem muitas dobrinhas. Essas dobrinhas, elas ficam bem úmidas no meio e a gente tem que estar sempre limpando ali, tirando a sujeira e tudo mais. Para a gente não ter nenhum tipo de fungo, né? Nenhum tipo de dermatite para o cachorro não ter, né? Então assim, é um cachorro que a gente tem que ter alguns cuidados especiais. Mas para você ter apartamento, tendo esses cuidados, vai ser um cachorro excelente no seu dia a dia também. Outro cachorro do grupo dos braxefálicos, um pouco mais ativo do que o Pug, que eu gosto muito também, é o Bulldog francês. O Bulldog francês também é um cachorro que apresenta algumas dessas características que eu falei do Pug. Um cachorro que não respira muito bem. É um cachorro um pouco intolerante a exercícios físicos de grande intensidade. Tem que tomar cuidado no horário que a gente passeia. Mas é um cachorro que ele é um pouco mais ativo do que o Pug. Ele não tem um focinho tão achatado como o do Pug. É um cachorro que ele é bem legal de forma geral para você criar também. É um cachorro que a gente tem que ter uma obediência básica. Ele pode ser um pouco teimoso, depende muito da criação, de como você criar o seu cachorro. Mas é um cachorro também que se você criar da forma certa, ele vai ser excelente no seu dia a dia. A quarta raça que eu indico para o apartamento é o Chihuahua, o menor cachorro do mundo. O Chihuahua é um cachorro muito legal também porque ele é extremamente portátil. É portátil, você consegue levar para qualquer lugar junto de você. Ele é super companheiro também. É um cachorro para quem mora em apartamentos muito pequenos. É um cachorro que não precisa de muito espaço. É um cachorro que faz pouca sujeira também, o cocô, o cheio é tudo pequenininho. É um cachorro legal para você que mora em apartamentos pequenos, você que gosta de cachorro bem pequenininho. É um cachorro que você quer levar para outro lugar, viajar com você na cabine do avião. Tudo isso a gente consegue o Chihuahua. É um cachorro bem alegre de ter também. Uma quinta raça muito legal de você ter também em apartamento é o Maltese. O Maltese é uma raça que ela, para quem gosta de cachorro de pelo longo, que fica escovando e tudo mais. Ele tem um pouco de trabalho nesse sentido de ficar escovando. Todo cachorro de pelo longo. Ainda mais esses cachorros de porte pequeno, cães de companhia, o pelo deles embola bastante. A gente tem que ficar sempre escovando, isso é importante, fazendo penteado também. Para o pelo não ficar caindo no olho, mas para quem gosta, tem gente que gosta de ficar fazendo penteado em cachorro, cuidando do pelo de forma geral. É um cachorro bem legal de ter. Ele é super elétrico, um cachorro bastante ansioso para o porte que ele tem. E muitas vezes essa ansiedade que o Maltese tem acaba se refletindo em alguns problemas comportamentais, como por exemplo, os latidos em excesso. O Maltese também, ele é um cachorro que tem uma tendência maior a se perapegar com os donos. E é importante que você estimule a independência do seu Maltese desde cedo. Porque você estimulando a independência dele, você vai conseguir prevenir alguns problemas comportamentais que são muito comuns. Mas o Maltese também é um cachorro muito legal para você ter em casa. É um cachorro que ocupa pouco espaço. É um cachorro que solta pouco pelo também. Eu surpreendi que as pessoas terem Maltese, crendo da forma certa. O sexto cachorro da Elis também é um cachorro bem legal para você ter no seu dia a dia. É o Dash Hound. O Dash Hound também é um cachorro super legal para você ter. É o Salsichinho, que o pessoal fala. O pessoal confunde também com o Bacirhound. É um cachorro um pouco maior. Ambos são cães de caça. O Dash Hound é o que eu indico mais para o apartamento. Porque ele é menorzinho, porque ele é mais tranquilo. Tem um temperamento um pouco melhor do que o Bacirhound, na minha opinião. Mas é um cachorro que ele é bem bacana. De forma geral, o que a gente tem que tomar cuidado com o Dash Hound em relação à coluna dele. Como ele tem um corpo muito alongado, as pernas muito curtinhas. Eles têm uma tendência maior a desenvolverem problemas ortopédicos. Problemas de coluna, de hernia e de disco. É um cachorro que a gente tem que tomar um pouco mais de cuidado em relação a ficar descendo, subindo de lugares altos. Como sofá, como a cama. Descendo, subindo de escada também. Para a gente conseguir preservar a coluna do Dash Hound. Mas ele é um cachorro que é super companheiro, super fiel. Eu gosto muito dessa raça também. Eu já trabalhei com milhares de Dash Hounds diferentes. E é um cachorro de caça. É um cachorro de caça que tem bastante energia, tem bastante disposição. É um cachorro que é bem ativo de forma geral, mesmo pelo tamanho dele. Uma sétima raça muito legal para você ter também agora. Uma raça de porte grande. Uma das poucas raças de porte grande que eu indico para apartamento. É o Golden Retriever. Golden é uma raça bem legal. Os Golden são muito usados como cães de trabalho. Cães de suporte emocional. Justamente por serem cães mais tranquilos. Cães mais calmos. É claro que você tem que criar o seu cachorro da forma certa. Sempre quando eu falo isso. O cachorro é mais calmo, mais tranquilo. Isso depende muito da criação. O Golden tem um temperamento um pouco melhor do que outras raças. Como por exemplo o Labrador. Que é o primo encapetado Golden. Quem tem Labrador e Golden sabe a diferença. O Labrador é bem mais ativo. É bem mais enérgico de forma geral. O Golden já é um pouco mais tranquilo. Você criando o seu Golden de forma certa. Você consegue ter um cachorro bem tranquilo. Bem calmo. Um cachorro que você consegue facilmente criar em apartamento. Tem pelo longo. Solta bastante pelo. A gente tem que escovar diariamente o Golden. Porque realmente é bastante pelo que ele solta. Mas é um cachorro que é bastante ativo. Você que gosta de ir na praia. Você que tem uma piscina. Você que mora em casa e tem piscina. É um cachorro que eu indico também para apartamento. Mas indico para quem tem casa. Quem tem piscina. Que é um cachorro que ele gosta muito de água. De forma geral. Ele gosta muito de enriquecimentos ambientais. De gelo. Também gelo. Frutas congeladas. É o tipo de cachorro que gosta muito disso. Uma oitava raça da lista. É o Spitz Alemão. O Spitz Alemão é um cão do grupo dos primitivos. É uma raça bem sensível. E que precisa ser muito bem socializada desde cedo. O que a gente mais vê. O que eu mais vejo na minha rotina de adestrador. Com o Spitz Alemão. São cães que nunca foram socializados da forma certa. O Spitz Alemão nunca foi socializado. Com pessoas. Com outros cães. Com gatos. E ele começa a desenvolver alguns comportamentos relacionados à insegurança. E late muito. Avança. E tudo mais. Então assim. É um cachorro que você tem que trabalhar muito bem. A parte da socialização dele desde cedo. Para você prevenir problemas comportamentais. Que são mais comuns nessa raça. Mas é um cachorro que você criando da forma certa. E tendo isso bem em mente. Em relação a socialização. Também pode ser um cachorro excelente. No seu dia a dia com ele. Uma nona raça. É o Yorkshire. O Yorkshire também é bem legal. Para você ter um cachorro bem enérgico também. É um cão do grupo dos terrieros. Caçadores. Assim como o Jack Russo. Por mais que ele seja bem pequeno. É um cachorro que tem bastante energia. É um cachorro também de pelo longo. Para quem gosta de ter essa manutenção com pelo. Do cachorro de covar e tudo mais. É um cachorro bem legal. Eu sempre indico para as pessoas que moram em apartamento. E a nossa décima raça. Talvez seja a raça que eu mais indico. Tanto para a família de primeira viagem. Quanto também para pessoas que moram em apartamento. Que é o Shih Tzu. O Shih Tzu é um cachorro bem legal para você ter. Eu acho que ele é um meio termo. Entre um cachorro. Que ele não é tão ativo. Ele também não é tão parado. É um cão do grupo dos brachos cefálicos. Que também não respira muito bem. Mas é um cachorro que de forma geral. Ele não solta muito pelo. Aqui é um cachorro que dependendo do Shih Tzu. Tem alguns padrões de pelagem no Shih Tzu. Mas não embola tanto pelo dele também. Um cachorro que você tem que cuidar pelo. Mas ele em geral não costuma embolar tanto. Uma curiosidade bem interessante do Shih Tzu. É que ele é um cão que tem uma predisposição genética. Apresentar um comportamento que a gente chama de coprofagia. Que é o hábito de comer o cocô. O próprio cocô. O cocô de outro cachorro. Eles têm essa predisposição genética. E é muito importante também. Que a gente já tenha esse em mente. Antes de pegar o nosso Shih Tzu. Porque isso acontece muito também. A gente vai lá. Pega o Shih Tzu. Comprou o Shih Tzu. Aí ele começa a comer o cocô. A gente diz. Meu Deus. E eu não sabia que ele comia cocô. Isso é bem comum nessa raça. Eu quero saber de você aqui nos comentários. Qual raça você mais se identificou. Qual você teria. Qual você tem. Comenta aqui embaixo nos comentários. Que eu quero saber. Então aí se você tem um cachorro. Tá tendo problemas com ele. E você quer aprender a educar o seu cachorro da forma certa. Eu vou deixar o meu treinamento completo. Cão bem resolvido. Aqui na descrição desse vídeo. É um treinamento que vai te ajudar muito. É você educar o seu cachorro da forma correta. E resolver todos os problemas que você tá passando com ele. É isso. Não se esquece de se inscrever no canal. Deixar o seu like. Tamo junto.